Música Música Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu em querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu em querer O meu em querer Não é mais tão é nada Lendo uma piada Você vem surgindo Toda a tua lida Cabelo com o vento No meu momento Cheio de beleza e fantasia O que eu faço é você Que eu me quero A idade que eu amo Meu amor, a idade que eu amo Sem você não me dormi Sem ter o amor Sem ter o perdido no mundo Como era bom O amor te resumindo Ah, que lindo, que lindo Sem ter você Paixão pra mim Te ganharia Minha vida sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu em querer Vem que o sonho acabou Vem que eu quero você Meu em querer Vem que o sonho acabou Ainda não vou ser Meu em querer Vem que o sonho acabou Vem que o sonho acabou Vem que o sonho acabou Vem que o sonho acabou